Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E o seguinte, eu estarei trazendo pra vocês a segunda parte daquele vídeo que eu vi com vocês lá do canal do Fala de Tudo sobre Propagandas. As peores propagandas e comerciais da TV para T2. Bora ver naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, pra gente poder ir juntos e ver aí um pouco de escritizofrenia em forma de comercial e propagandas e, enfim, essas paradas todas aí. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Rita e a poderosa Black Shark, estarei pra você beijar à vontade de continuar aí sentadinho dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu, é... Como vimos na parte 1, a falta de dinheiro e noção já resultou em propagandas para lá de bizarros. E propagandas que hoje seriam proibidas. E comerciais que têm atuações tão péssimas que dão vontade de cuspir na cara dessas pessoas. Menina, você ainda não conhece a tomalabacá? Não. E algumas que podem causar até pesadelos. Mas fazer comerciais é difícil mesmo. Aqui tem coisas muito boas e muito baratas. Meu pai do céu. Bem feito! Bem feito! E esse é o tema de hoje. As piores propagandas da TV brasileira. As empresas de publicidade usam muito da criatividade para pescar a atenção das pessoas. E muitas delas apelam na fofura das crianças e as colocam nos comerciais. Mas o problema de por crianças, é que geralmente elas atuam pior que os atores das novelas da Record. Ele não se chama Júlio. Até eu te proíbo. O Júlio é um vampiro. Vampiro! Ai meu Deus! Exemplo disso foi aquela propaganda terrível daquelas crianças desdentadas do primeiro vídeo. Aqui tudo é delicioso! Ai! Mas tá pra nascer um moleque mais ruim de atuação quanto esse menino. Ah! E aí pessoal, eu tenho uma novidade mágica pra vocês. O quê? O quê? Além de tudo, o moleque fala como se tivesse com um ovo na boca. Eu vou mostrar pra vocês o Clio Sedan Oil Expression 1.0. O quê? O que? O que é que eu estou vendo com o Airbag dublo e direção a hidráulica. Que naturalidade! Também tem ar-condicionado e gritos elétricos. Essa já tem grande novidade que você encontra aqui na vitória de automóveis. É o quê? Entendi. Essa já tem grande novidade que você encontra aqui na vitória de automóveis. Fala direito, pô! Olha a língua! Meu Deus, eu não entendi nada. Um defunto consegue ter mais emoção falando do que esse garoto. Também tem ar-condicionado e gritos elétricos. Provavelmente ele deve ser o filho do dono. Provavelmente. Oh, fome desgramada! Outra criança de atuação péssima é esse menino pelancudo. Ele e o que parece ser o seu pai adotivo fizeram essa barbaridade de propaganda. Meu Deus! É sobre uma lanchonete no Nordeste que faz umas comidas tão gordurentas quanto o garoto. Me dá um quarto só de olhar. Oh, fome desgramada! Oh, mané, a vizinha tocou agora ali. Mano, é difícil, véi. É difícil. Vamos continuar aqui. Come, 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 come. Fala, que porra! Isso animal, comeu, foi tudo! Pai, ainda tá com fome! Tu ainda tá com fome, Feliz? Tu comeu a comida do mestre todinho, rapaz! Meu Deus! Aonde é que eu vou matar a fome desse menino? Quer matar a minha fome? Me leva pro ar e fome! Agora, infeliz, tu se lasca de comer. Oba! Eita! Mano! Cara, daqui a pouco o garoto vai comer o restaurante, a rua e... Enfim, tudo que passar na frente dele. Isso que dá se você não vacinar o seu filho. Ai, fome! A solução pra sua fome é aqui! Coma um jeans e farto e morra logo, seu infeliz! Temos várias opções! E os melhores preços da região! Que nojo! Tem o exclusivo Ai Tudo! Oh, maravilha! Minhas veias entopem só em olhar. Agora o que eu mato, né, fome? E para piorar, existe também uma outra propaganda da lanchonete. Oh, fome medonha, mano! Que isso? Não é que ele tá fazendo isso mesmo? Caraca, eu falei zoando. Meu Deus! Onde é que eu vou matar fome desse animal? Eu não tenho fome! Direto no mata-pone! Ai, que isso? Matar fome! O Game of Thrones de Fortaleza! Que alienígena foi aquele que passou aqui no vídeo direito? Eu não tenho fome! Direto no mata-pone! Só dá play! Só dá play! Só dá play! Não ri, Alexandre! Isso pode ser doença, cara! Não vai preferir! Que merda! Essa velha! Mano! Que isso, cara! De que planeta vem essa coisa, velho? Que isso? Meu! Matar fome! O Game of Thrones de Fortaleza! Aqui tem lanche pra você que é esgalamido, rapaz! Meu! Temos um delicioso e lindo açaí, meu povo! Mas o que o filho do diabo tá fazendo aí? Aqui você morre de susto! Mas de fome morre nem a pau, juvenal! Mano, pra que ele tem que ficar fazendo isso? Mano, cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Tem um cara fazendo a careta, tem um moleque fazendo a careta, isso daí o que, cara? Meu! Pra que isso? Esse garoto vai ficar tão obeso comendo essa porcaria que logo, logo vai ter que usar as cortinas como roupa. Vai infartar antes de completar os 20. Os 20 antes de completar os 12 se bobear. E eu só não entendi também o que essa mistura do chupa-cabra com cruz-credo tá fazendo na propaganda. Os pais devem ser irmãos para ele ter nascido assim, mas pelo menos eles têm criatividade. Ai, fome! Mas criatividade mesmo é desse comercial. É uma propaganda de uma concessionária com defeitos especiais piores que os do Chapolin. Meryn, você está vendo alguém em perigo do seu lado? Não, e você é Super Meryn? Puxa! Eu não encontro alguém para me levar para o trabalho! Como eu não posso viver assim? Por isso estamos aqui, Super Meryn e Super Meryn. Use capacete. Calma, Meryn, capacete ainda não. Mas quem são vocês? Os novos super-heróis que vão resolver o seu problema. Com apenas R$2,50 por dia, você pode ter sua motocicleta a zero quilômetro. Como assim? Vamos para a Meryn? E você ainda participa da super-promoção quanto para a Pike. A Meryn Motos é bom demais! Não esqueça, use capacete! Venha, você também, para a Meryn Motos. Mano, como é que um comercial... Mano, é que... Eu até me desconcentrei aqui no que ia falar, cara. Mano, uma empresa de motocicleta não tem um dinheiro legal para poder investir no equipamento bom, para poder fazer uns efeitos melhores não, cara. Que isso, mano? Eu fiz um desses dias aí... Com o equipamento merda que eu tenho, acho que ficou melhor do que esse chroma aqui zoado deles, mano. Que que é isso, cara? Meu Deus, que vergonha! Quando vejo umas coisas dessas, me dá vontade de dar um pulo bem alto para ver... Não, tirando a poção, né? 10 de 10, né? Para dizer o contrário. 10 de 10 merda. Se caio dentro da minha bunda e sumir. A cueca do cara está tão apertada que dá até para ver a jeba dele. E esse cara é mais feio que cuspirem cego e falar que está chovendo. O investimento para terem feito essa obra-prima de propaganda deve ter sido uns 3 reais. Agora a pobreza mesmo foi essa maravilha da sétima arte da publicidade brasileira. Com incríveis atores medíocres e que ainda foi filmado num quarto de motel. Nossa, querido. Sabe essa loja aí que eles estão fazendo comercial? Hum? Tudo uma mentira. Fui lá ontem comprar os meus cosméticos. Você precisa ver. O preço lá é um absurdo. É por isso que eu não acredito em propaganda. Quando eu quero trocar o óleo do meu carro, eu levo ele lá na pasta do verificantes. Lá eles não fazem propaganda, não. Lá eles são serviços de qualidade. E meu carro sai assim, ó. Uma bosta. Está precisando trocar o seu óleo? Patos Lubrificantes. Uma troca de óleo especializada. Interessante, né? Botar um casal na cama para os lubrificantes. Sim. Olha só, YouTube. YouTube é nome de monetizar. Né? Agora vejam essa outra desgraça de atuação nível Murilo Benício. Esse casal horroroso provavelmente tiveram as mesmas aulas de teatro daqueles dois da Celaria Texana. Nossa, amor. Que lindo. Amor, o que a gente veio fazer aqui? Sonhar? Tenho uma surpresa para você. Parabéns, aqui estão as chaves do teu carro. Amor, você enlouqueceu. Mal compramos a nossa casa. Esqueceu que fiz o super fácil carro? Aquele título da sua América que você pediu a visita do corretor? Uhum. Programei a nossa compra e aqui está ele. E o SPC, o fiador, o comprovante de renda. Não precisa. A partir de 150 reais mensais, compramos o nosso. Que coisa mais brega. Detalhe que a mulher nariguda fica meio se afastando toda quando o cara fala. O maluco deve estar com o bafo de alguém que jantou um cadáver. Definitivamente o melhor ator foi o carro parado ali atrás. Falando em carro. Essa é terrível. É uma propaganda de um supermercado. Que a julgar pelo fundo deve ser num lugar pobre. Gravado todo dentro de um carro. No Palomax, a cada 50 reais em compras, você ganha o cupom e concorre a 5 cartões de crédito com 10 mil reais em cada um pra você gastar onde e como quiser. Então acontece o que seria um pesadelo para a mulherada. O que de bengala surgir voando na janela. Como assim, véi? O que medo é essa? Ei, senhora! A senhora sabe pra que lado que fica o supermercado Palomax? Ah, aquele que está sorteando 5 cartões com 10 mil reais cada um. Esse mesmo, é que eu estou precisando fazer umas comprinhas. A senhora sabe pra que lado que fica? Fica pra lá, ó. Oh, muito obrigado, hein. Tá louco, véi. Que vergonha alheia, meu Deus. Seria mais engraçado se o que de bengala voador tivesse dado de beça num poste. Ei, senhora! E pra fechar com chave de bosta. Chegou o tema aqui hoje! Essa é provavelmente a pior propaganda jamais vista na história. E ela tem de tudo. Criança atuando mal, edição horrível, um maluco com cara de fumado, e esse homem que tenho quase certeza que tem algum tipo de retardo. Chegou o tema aqui hoje! Qual é o seu miojo favorito? Aqui ele vira temaque. Vai! Eu gosto do sabor frango com toque de alho. Alho! E limão! Limão! Caraca, mano, que coisa ridícula! O seu miojo favorito? Nossa! Não, esse daí, olha só. Já sei, é camarão. Aqui vira tema... Olha só, o brilho era pra ser no dente. Qual é o seu miojo favorito? O brilho era pra ser no dente e bota no nariz do cara, mano. Coisa horrorosa, velho. Já sei, é camarão. Aqui vira temaque. Chora, concorrência! É o sabor do frango assado com aquele cheirinho de limão. Ou alho. Nossa, que delícia! Que delícia! Que delícia, cara! Paramar feito com enxilame, de verdade! Apareçam! Ave Maria. Nunca. E se você acha que acabou, tem mais deles. Vem pra temaque hoje. Me fala seu miojo favorito. Ai! Que eu faço um temaque pra você. E tem sabores? Tem galinha e galinha caipira. O clássico que conquistou o coração dos brasileiros. Tem galinha e galinha caipira. Nossa, que delícia! São muitos sabores diferentes. Nossa! Temaque hoje, feito com enxilame, original. Né, gente? Apareçam! Agora vocês devem estar se perguntando. Uma propaganda tão terrível assim, será mesmo que é de verdade? Não é possível, cara. Sim, pior que é. Entrei no insta oficial da Nissin no Brasil e pasmem, os malucos estão lá. A gigante japonesa e bilhardária do ramo de alimentos Nissin de fato produziu essa atrocidade. Mas será mesmo que a Nissin é incapaz de fazer uma boa propaganda? E aí, gente? O que... Caraca! O que... O que... O que... O que é isso? Car... Car... Fariu! Meu menino, mano, na moral, esse último aí, mano, me deu arrepio. Na moral. Pô, mano, esse daí foi um bônus, porque, né, não valeu. A proposta do vídeo aqui é mostrar os piores comerciais. Esse daí foi disparadaço o melhor comercial que eu já vi na minha vida, mano. Na moral. Que isso, mano, deu até arrepio aqui, cara. Baneiro, mano. Mano, agora eu te pergunto, cara, como é que esses caras que fazem comercial, eles não conseguem investir numa pessoa que sabe fazer edição, mano? Na moral, assim, eu sei que eu não sou o melhor de todo mundo. Eu procuro fazer o melhor com o que eu tenho. O equipamento que eu tenho aqui é bosta, infelizmente. Ainda, no momento, não tem como comprar um maneiro, um computador assim, na moral, pra poder fazer uns efeitos melhores. Cara, mas eu tenho certeza que, pelo menos, esse último aí, se eles me contratam, eu teria feito bem melhor, mano. Na moral. E ainda tinha dado aula de teatro pra eles, de atuação, de... no momento de falar, ó, você falou errado, fala de novo. É preguiça, cara. Isso daí é preguiça. De repente, foi eles mesmos que viram um tutorial merda no YouTube e eu falo, ah, isso daqui deve ser fácil. Mas vamos botar aqui, vamos cortar pra... Aí a gente mesmo grava pra não precisar gastar dinheiro. Show de bola. Você economizou, mas ao mesmo tempo passou vergonha. Tem que contar que vai virar meme. Vou pegar até o estrejo aqui pra ver se eu coloco uns memes agora aqui. E isso, meu Deus do céu, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição pra vocês deixarem lá que eu falo de tudo também que ele merece. Beleza? Muito obrigado a todos. E aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos para você. Ó, Alexandre, eu sei, eu vou falar de novo. E aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos para você. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patas da área. Alexandre na área.